Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês como que nós fizemos o bolo fake da Glace e esse bolo que vocês vão ver aí, ó Então nós vamos mostrar o passo a passo como é que a gente fez aí as camadas do bolo, nós usamos TNT e EVA e nós vamos mostrar pra vocês Mas antes da gente ir pro vídeo, já quero pedir pra você que tá chegando aqui no canal se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho das notificações porque toda semana tem vídeo novo deixa o seu like nesse vídeo pra nos ajudar Bora pro vídeo! Vamos partilhar! Estamos aqui no vídeo de hoje com a Carol, minha sobrinha Oi! Com a Glace Ei gente, tudo bem? Elas vão estar mostrando pra vocês aqui, ó o preparo do bolo fake do aniversário da Glace Vamos fazer duas técnicas, tá? Nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês aqui com EVA de uma das bases e vamos mostrar também pra vocês como que nós fizemos o de TNT né? Espera aí que eu vou mostrar pra vocês o que que tá sendo usado Galera, talvez o vento atrapalhe um pouco porque a gente resolveu gravar aqui do lado de fora pra ficar uma resolução melhor, uma qualidade melhor aí do vídeo Olha lá, meninas! A gente vai usar essa base aqui, ela tem 35cm assim, por 10cm de altura A gente fez algumas tentativas com ela de um EVA e com balão que a gente pegou umas dicas aí no YouTube, só que não deu muito certo Não conseguimos O balão, mesmo sendo um balão muito grande, a gente ainda não conseguiu colocar ele aqui na base e também o EVA a gente não conseguiu esticar ele o suficiente pra cobrir a base toda Então a gente optou por uma outra técnica a técnica agora que vai ser com TNT A minha base de baixo, ela seria na cor rosa Rosa pink Mas aí os planos mudaram Isso aí! Aí a gente trocou por esse TNT todo listradinho aqui Aqui a gente já cortou a medida o tamanho que vai ser do bolo pra cobrir ele total A lateral, como eu falei, tem 10cm e aqui em cima ele tem 35cm Só que não precisa você cobrir a base toda Você simplesmente vai cobrir metade dela Porque o outro bolo vai pegar aqui em cima Então não precisa fechar aqui E o total da circunferência aqui da base deu 1,8m Mas essa base aqui é de 35cm Se você for usar uma base menor você mede aí pela sua base E a gente não vai usar nada de cola A gente vai usar esse alfinete sem cabeça E a altura aqui, gente, pro bolo a gente cortou a fita com 18cm Que é o suficiente pra cobrir Olha lá Aqui, na verdade, esses cortes aqui vocês vão fazer depois que vocês fazerem a circunferência do bolo aqui todinho Tá bom? Aí a gente vai mostrar pra vocês como que é Vai colocar aqui a base Vai deixar um dedinho aqui, ó Pra baixo Pra depois, no final, vocês fazerem o acabamento O alfinete Vai colocar o alfinete Um de cada lado Aqui, gente, vai ficar esse pedaço assim Só que fica um pouquinho feio, né? Aí você vai dar uma dobradinha pra dentro Bem fofinho Olha que lindo E vai alinhar aqui, ó Linha com linha, tá vendo? Pra dar um acabamento bonito E vai colocar mais dois alfinetinhos Se vocês verem que tem necessidade de colocar mais um Fica a critério de vocês Aqui, gente O nosso já tá cortado Mas o ideal é de vocês Que vocês cortem na hora Vocês vão cortando E vão pregando com o alfinete Vamos sempre começar pelo lado que tá a emenda, tá? Vamos colocar esse pra baixo E esse por cima Vamos alfinetar A galera, então aqui ficou pronta essa base Com o TNT que elas fizeram Essa é a parte de cima Esse pedaço aqui vai ser tampado com esse outro Que a gente já tinha feito de EVA Tem umas pequenas rugas aqui, ó Que a gente fez com EVA Passando ferro quente Colando aqui com cola quente Mas aí as meninas compraram esse material aqui Mostra aqui, Carol Com essa meia pérola aqui A gente vai tá fazendo, ó O acabamento Dessa parte Esse bolo aqui deu muito trabalho pra gente fazer Eu que tive que fazer ele, né? Que as meninas tentaram, tentaram, tentaram Rasgaram um bocado Aí eu vim cá e ajudei Não ficou 100% assim como a gente esperava Mas, né? Ficou bem legal Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo o terceiro andar aqui, ó Que o isopor ainda não tá coberto Eu vou cobrir ele de EVA também com EVA amarelo Se Deus quiser Vai dar tudo certo Aí daqui a pouquinho vocês vão ver o bolo pronto aí Fiquem ligados aí no vídeo Como eu falei pra vocês assim Que ainda não deu pra mostrar Porque a gente tava tentando Saber se ia dar certo Acabando que deu, né? Ficou ali Mais ou menos pronto Então vamos fazer esse último aqui, ó Vai precisar de um No nosso caso aqui Nós vamos usar o amarelo O EVA amarelo Vai ligar um ferro na tomada Bota uma toalha na sua mesa Como no meu caso aqui Porque a minha mesa tem umas marquinhas, ó Pra não tomar O EVA não tomar a forma da mesa, tá? E aí você vai passar Esquentando, ó O seu EVA Tenta não deixar o ferro parado Vamos gastar por muito tempo Pra poder não rasgar E estragar a sua folha de EVA E não fica com a quina do ferro parada Passa já com ele meio deitado e correndo, ó Pra não criar marca Aí o EVA vai ficar meio elástico Vou botar a bola aqui no meio Fazer uma marca Gente, aí vocês vão ver Que vai sobrar bastante EVA Depois que você fez a primeira dobra Pode tirar esse excesso aqui Senão ele vai te atrapalhar Se inscreva no canal Aí, ó Já adiantou bastante Tá vendo? Já puxamos aqui Ficou agora algumas pequenas rugas aqui A gente vai passar novamente o ferro Nessa posição, ó Aí solta Puxa Até sumir essas últimas rugas aqui, tá? Depois por último a gente vai cortar Essa sobra E fazer a cola com a cola quente E aí 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 E aí